A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar disse a Simão avança para águas mais profundas lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor afasta-te de mim porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João filhos de Zebedeu que eram sócios de Simão também ficaram espantados Jesus porém disse a Simão não tenhas medo de hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as redes e as barcas para a margem deixaram tudo e seguiram a Jesus Caríssimo irmão caríssima irmã quando você participar da santa missa de hoje encontrará três histórias de vocações A primeira do profeta Isaías no capítulo 6 do livro deste profeta Depois referências à vocação de Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos coríntios E aqui uma das narrativas da vocação de Pedro no capítulo 5 do evangelho de São Lucas Nas três situações Isaías diz que faz parte de um povo de lábios impuros e ele também um homem de lábios impuros São Paulo diz que nem ele pode ser chamado de apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Cristo E Pedro que se ajoelha diante do Senhor e diz afasta-te de mim porque eu sou um pecador Todas as vezes que autenticamente um homem ou uma mulher fazem a experiência da presença de Deus É sempre um confronto da graça com a miséria É sempre uma maravilha que as pessoas experimentam diante da graça de Deus É a luz que ilumina a escuridão ou as trevas nas quais podemos nós estar mergulhados É uma bela provocação que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje Algumas consequências Primeiro, cada um de nós se abre para essa experiência de Deus Que ilumina toda a nossa existência E vai até os recônditos mais secretos da nossa própria alma Para iluminar Deus vem, ilumina, esclarece, melhora, mostra o caminho Essa é a proposta da palavra de Deus Segunda indicação para nós vivermos este domingo Nenhum de nós dê desculpas Os três a que nos referimos Se confessaram pecadores Eu também tenho que me confessar pecador e frágil E no entanto tenho que seguir nosso Senhor E aceitar as provocações positivas que Ele nos faz No convite que está no Evangelho que acabamos de ouvir Ele faz de Pedro, dos seus discípulos Cada um de nós na sua medida Mas também nós somos chamados a ser pescadores Não de peixes Mas pescar as pessoas para o reino de Deus Com a nossa palavra e o nosso testemunho Palavra de vida eterna